Olá, boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Vamos fazer mais uma aula de língua inglesa. Prestem bastante atenção. Nós vamos iniciar a aula. Eu vou entregar a capa para o presencial. Vocês já podem colar a capa e pintar. Vou dar uns 10 minutos para pintar, tá bom? Alguma dúvida? Depois, vamos iniciar vocabulário, pauta e fazer exercício, tá? Pode falar. Vou entregar as capas aqui, tá bom? Tá cortando. Professora, eu já colei as capas. Eu já tinha colado. Pode pintar a capa, então, tá? Vou entregar para o presencial. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Oi Eu já copiei a pauta, tá? Primeiro a capa, antes da pauta Tá Eu tô pintando a capa Pronto, já pintei a capa E também já colei E aí 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 Elisa Gabriel Guilherme Guilherme Cauã Presente Júlia Melesco Presente Vamos abrir essa câmera Loren Luizzi Presente Professor Lucas Lucas, câmera aberta, senão eu vou dar falta. Ele tava aqui agora, hein? Ê, Luquinha. Lucas! Olha, já saiu, não tá lá. Lucas! Senta aí, rapaz. Amigo meu. Tô te chamando, né? Chamada. Ele saiu da reunião, olha aqui, guri. Presente. Luquinhas, câmera aberta, amigo. Luísa. Melissa. Senta, Bruno. Olga. Não posso emprestar. Olga. Presente. Pedro. Vinícius. Presente. Yadmin. Felipe. Eduardo Henrique. Ana Vitória. Presente. Carlos Henrique. Eu não entendi muito bem o que é filho. Carlos e Henrique. Essa mesa é só pra fazer doce? Kiki. Carlos, abra a sua câmera. E Lucas também. Senão eu vou chamar a Tia Kézia na aula. Carlos e Lucas, abrindo a câmera agora. Abrindo a câmera agora. Não é pra pintar. Eu tô com pressa mais da sua pintura do que a sua pauta, que eu nem passei ainda. Ai, ai, ai. Bruno, eu já falei duas vezes, ó. Eu sou um cícocos com a amarela. Um botinho de açúcar. Pintando, Bruno. Cinco minutos só pra você terminar essa pintura. Ai, ai, ai. Olha lá, a amiga já até terminou, Luísa. Parabéns, Luísa. Carlos. Chamada. Vou dar falta. Carlos e Lucas, ó. Opa. É... É... É presente. Eu já dei um presente. Abre essa câmera, Luquinha. Carlos, deu lá na aula, professor. Tá arrumando aqui, pô. Tá arrumando aqui, pô. O que é isso? Você manda aqui no meu nome. O prof, que legume é esse que tá do lado das cenouras? Não entendi, Vini. Fala de novo, por favor. Qual que é esse negócio que tá doado das cenouras? É um redondinho. Desenvolviu um ou outro? Ali eu acho que a beterraba é roxa. Tá. Ô, professora, a beterraba é o que tá perto do tomate? Nossa, vocês não conhecem os legumes e verduras. Ravanete. O que é esse negócio da cenoura? Rabanete. Parece a beterraba, mas ele é pequenininho e ele é vermelho com branco. Ah, já sei. Ele é agitinho o sabor dele. Por que é esse negócio da cenoura? Por que é esse negócio da cenoura? Ah! Não tô enxergando. Traz aqui. Eu tô sem nenhuma capa. Não lembro, gente. Eu sei qual é rabanete. Eu sei. É rabanete. É rabanete. Então, eu acho que esse é a beterraba, não é? Que orgulho é? Roxa. Isso aí é tomate. É rabanete. O que é isso? Batata? Batata ou oz. E aqui a minha... O tomate tá no lugar errado, porque o tomate é uma fruta, tem semente. Um, dois... Oxi. Chega. Ah, não, mas eu não sei. Oxi, Lucas. Ué? É. Toda fruta tem semente e o tomate tem semente, significa que... Tomate é uma fruta. Vamos, gente. Cinco minutos. Cinco não. Quatro minutos e eu vou dar início à atividade. Quatro minutinhos. Silêncio. Vamos, vamos. Online e presencial. Vamos. Vamos. Tchau. 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 Obrigado. 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 Agora, o arroz eu não teria que ficar junto com o feijão? Ou o café, o feijão e o arroz? Pinta aí, Guilherme, do jeito que tá, por favor. Tudo errado nesse negócio. Pinta aí, Guilherme, do jeito que tá. Obrigado. Terminei, profi. Tchau. 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 Vamos começar copiando a pauta de hoje, por favor, rapidinho. Bruno, você ainda está tomando remédio? Não. Não, não. Tá bom? Acabou o remédio, que bom. Tá bom. Tá bom. Eu vou dois dentes. 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 Amém. 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 O prof, ali na sábado eu vi um... Pegou o gelo, eu achei que era nas paredes do treino, eu achei que sim. Eu não rei. A gente tem que ir ali no lado. Ah, tá. Prof, ali no praticando Karatê, é com C mesmo? Sim. A gente tem que ir ali no lado. Vou lá encher meu canetão e já volto. A gente tem que ir ali no lado. Obrigado. A gente tem que ir ali no lado. A gente tem que ir ali no lado. Professora. Não foi seu canetão. Ah, é verdade. Desculpa. Não foi seu canetão. Não foi seu canetão. A gente tem que ir ali no lado. Não foi seu canetão. Não foi seu canetão. Obrigada. Dúvida? Eu, professora, eu já terminei tudo, tá? A home work, a tarefa e a atividade. Professora, isso é atividade ou a tarefa? Gente, uma amiguinha tá falando, espera ela terminar de falar e você fala. Vocês não entendam nada. Agora você pode colocar a data na apostila, até a página 6, por favor, tá? Fala, Ana. Ok. A 1 é tarefa, vocês viram lá. A 1 é tarefa. Exercício 1 é tarefa. Cole imagens... Calma aí. Deixa eu mexer aqui. Cole imagens de atividades físicas e escreva em inglês seus nomes. A imagem que você colava, por exemplo, andando de bicicleta, nadando, sei lá. Você vai ter que escrever em inglês pra mim, tá? Alguma dúvida da tarefa? Não. Hã? Não. Pode o quê? Pode. Já colou sua capa? Ah, peraí. Obrigada. Professora, aqui em casa, eu tenho um taco de beisebol. legal. Eu também tenho um em casa. Eu não, os meninos, né? Eu também tenho um taco de beisebol. 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 Obrigado. Obrigada. Eu estou com dúvida. Para o futebol, jogando futebol. Para só ser jogando futebol? Os dois? Obrigada. Sim, os dois são futebol. Só ser futebol? Obrigada. Pronto. Pronto. O profil é o número da tarefa que tem que ser futebol de margem. O que? Pronto. Fala, Eduardo. O número da tarefa que tem que ser futebol de margem. Quantas você quiser? Duas, três margens. Pronto. Futebol, ele não é que se escreve futebol? É futebol. Não, daquele jeito ali. Futebol. Futebol normal. Em português é o. Em inglês, que é com a, Bruno? Entendeu? Em português é o. Ó. Em português é o. Em português. 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 Obrigado. 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 Eu terminei a pauta e escrevi a tarefa de copiar a pauta e a conceitura das datas. Eu também. Obrigado. 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 Todos terminaram? Podemos ir para a apostila? Tá, vou esperar mais um pouquinho. Oi? Não entendi. O Jô disse que não. Não, o Gabriel também está confiando. Há uma tarefa, pô? Sim. Há uma tarefa. Há uma tarefa. Há uma tarefa. Há uma tarefa. Professora, eu já acabei. Eu sei, tem dois amiguinhos que estão terminando agora. Está terminando? Peguem a apostila e já coloquem a data da página 3 a 6, por favor. Peuco, pessoal. Tchau, que foi aqui. E aí... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto